O quadro Ciência em Foco de hoje é sobre economia compartilhada e crédito educacional. Eu sou o Nívio Delgado, diretor-superintendente da Fundacred. Economia compartilhada é a utilização mais eficiente e integrada de recursos e ativos já existentes. Bons exemplos de economia compartilhada são Uber e Airbnb, que todos conhecem, que disponibilizam veículos e imóveis a usuários que desejam se locomover nos grandes centros ou se hospedar. Um outro bom exemplo de economia compartilhada é o CredEss, que a Fundacred operacionaliza há mais de 45 anos. O CredEss, as instituições de ensino podem alocar vagas ociosas a estudantes que não têm condições de pagar a integralidade das mensalidades. Assim, mais estudantes conseguem acessar os bancos acadêmicos e também as instituições de ensino conseguem preencher suas salas de aula. A receita é simples. O estudante paga 50% da mensalidade enquanto estuda e a outra metade após a previsão de data de sua formatura, sem a incidência de juros remuneratórios. Essa restituição possibilita que outros estudantes acessem o ensino superior, formando um círculo virtuoso. Esse círculo virtuoso é a materialização do nosso propósito, transformar vidas promovendo acesso à educação.